É muito triste chegar aqui e ver a escola desse jeito. É uma coisa que lembra da saudade. A minha história está aqui, dentro do meu coração. A minha história está aqui, dentro do meu coração. O programa surgiu através de uma funcionária do governo, chamada Maria das Graças, que, pela sua andança no município, chegou aqui em Mato Pá e eu tive a surpresa de ver o anteprojeto. Quando nós fomos implantar em Mato Pá, nós já tínhamos feito toda a sensibilização em Peixoto do Zevedo. E do nosso seminário de Peixoto foi convidado para ir até Mato Pá. Mas a primeira vez que nós fomos para o norte, as estradas eram de chão e nós íamos, uma vez fomos numa caminhonete. Nós, quando fomos fazer o primeiro seminário em Peixoto do Zevedo, que foi na primeira gestão do Dante, não havia luz elétrica permanente. Às vezes a luz acabava, nós tínhamos que esperar a luz voltar para a gente continuar o trabalho lá em Peixoto. E falei para elas, se eu conseguisse o êxodo na campanha, eu implantaria. Graças a Deus, eu consegui. E no ano de 97, eu plantei esse projeto. Muito difícil. Foi implantado primeiramente na escola Barra União, né? E com a equipe toda, um trabalho muito árduo, porque não tinha dinheiro para ser um anteprojeto. A gente foi para Cuiabá e Lucas do Rio Verde, ver como funcionava. Lucas do Rio Verde, na época, era um exemplo. Eu não sei se funciona ainda em Lucas do Rio Verde, mas nós fomos lá visitar, para depois a gente dar continuidade aqui. Durante o primeiro ano de funcionamento na escola Barra União, o programa era bancado pela Prefeitura e salas foram alugadas para realizar as oficinas multidisciplinares. Nesse mesmo período, um amplo espaço localizado em uma área rural, à margem da MT 322, estava sem utilização. Tratava-se de um prédio que abrigaria uma escola agrícola, mas que nunca efetivou o seu funcionamento. Nós conseguimos levar, já tínhamos estruturas já feitas no município, que também é do governo federal, que é a escola agrícola. E ficou mais fácil trabalhar, mais espaço, né? Onde nós podemos empregar, já que o projeto de Sané é uma escola integral, né? De manhã era a parte pedagógica e à tarde fazia as oficinas. Era um lugar reservado, era um lugar que tinha um direcionamento, né? Que objetivava as crianças a permanecerem aqui e o lado positivo era o contato com a natureza. Era a liberdade que essas crianças tinham, que lá fora elas não tinham. E aqui elas podiam ser livres, elas podiam correr, elas podiam subir, elas podiam se movimentar. Porque como não era próxima à cidade, lá era o local mais afastado, era um local grande, que lá nós tínhamos muito espaço para a horta, né? Tinha espaço para a horta culinária. Então lá era gostoso que não ouvia muito barulho, não tinha essa coisa de barulho da cidade tem, né? E como todas as crianças gostam de ser livres, então ali era o lugar adequado. Porque mesmo tempo que estava estudando, estava se divertindo. E sem perigo de pular portão para ir para as ruas. Em Lucas do Rio Verde tinha a mesma problemática de espaço físico, eles tinham tipo um salão em primeiro momento, depois, a segunda vez que a gente foi já tinha um desenvolvimento diferente. Mas eles também tinham a mesma problemática com o espaço físico. Tanto nós fomos privilegiados de ter ali onde era a escola agrícola, né? Que era para ser escola agrícola, ter um espaço que dava para a gente ofertar todas as oficinas e trabalhar as salas regulares lá no mesmo lugar. Muitos alunos que estudavam na escola Xané eram carentes. Enquanto as crianças estudavam e eram bem cuidadas o dia inteiro, os pais tinham o tempo e a tranquilidade para trabalhar. A maioria das crianças, não todas, mas a maioria, as mães trabalhavam o dia todo e elas ficavam lá. Elas precisavam ficar lá, entendeu? Porque o pai não estava em casa, o pai chegava só à noite. Então, e eram crianças, assim, na maioria eram carentes mesmo, que necessitavam. Então, eu lembro que crianças, tinha crianças que a gente dava o alimento para levar para casa para jantar, né? A gente tinha a horta, a gente, no final da tarde, a gente entregava o alface ou a verdura para a criança trazer. Então, ela plantava, ela cuidava e ela tinha o prazer de levar para casa para poder se alimentar junto com a família. Porque tinha muita criança que dependia só daquela refeição, infelizmente. E não é só daquela época que continua até hoje, isso aqui, né? E aí, ele já falava, ele falava que na sexta era a última refeição, porque tem sábado e domingo, aquele intervalo, ele já ficava triste. Aí, essas crianças a gente adotava, no caso, quando chegava, a gente ia tudo atrás de nós na porta da cozinha, pedindo coisa, a gente dava para ele. Porque ficava com dor, que a refeição, que eles, tipo assim, o tratamento de aconchego, de carinho, atenção, no caso, era tudo lá. Ex-alunos relembram as brincadeiras e as bagunças que faziam no período que estudaram nessa escola. A bolita, aquele monte de litro, o molecado indo para a escola com aquele monte de litro, cheio de bolita. Gastar todo o dinheiro da mãe comprando bolita para poder jogar bolita, perder tudo na escola. As brincadeiras de pega-pega, pique-esconde. Dentro da escola mesmo, brincava de pique-esconde, correndo lá para cima e para baixo. Valia na escola inteira, brincava com aquela turma de 40, 50 piá, correndo um atrás do outro. Na hora do almoço, os colegas traziam de casa, né, sazon, suco, refrigerante, e dividia com todos os colegas na escola, na sala. E era uma bagunça. Na hora do intervalo, a gente comia, nós comíamos o pozinho de suco, né, colocava um pouquinho na mão de cada um e a gente comia. E pasta de dente, né, creme dental, nós comíamos. Então, assim, era uma bagunça, era coisa de criança mesmo. Mas era muito bom. A hora do almoço, a hora do almoço era o evento da escola, toda hora do almoço. O que marcou bastante, que até hoje muitos deles cobram, é a parte do refeitório. Que eles falavam assim, que quando eu chegava na porta, eles sabiam que eles não podiam deixar a comida estragando, que eles não podiam jogar a comida um no outro, que eles tinham no começo, a gente tinha uma grande dificuldade com isso, e sabiam que eles tinham que sentar para comer. Comida melhor que aquela escola eu não tinha. E ficava, depois que servia, sentava lá e ficava esperando. Já tinha terminado de comer, podia ir pegar mais, mas ficava esperando a rapinha do arroz. A rapa do arroz era o... Dava briga por causa da venda da rapa do arroz. A molecada hoje em dia não vai saber o que é isso. Dá briga por causa da rapa do arroz na panelona da escola. Aí eles adoravam vaca atolada, carne moída, não vou falar, que as crianças sabem como é que são, mas também gostavam. Era conforme a gente, cada cozinheira, tem uma forma de fazer o alimento, né? Aí ele adorava salada, ixi, eles comiam muita salada, eles gostavam. Então a gente acrescentava tudo que plantava lá, a gente utilizava lá com eles. Eles gostavam comigo, com minha terrúcula, com minha... Tudo que a gente ponhava na mesa que era feito para eles, eles aceitavam. Os suquinhos que a gente levava, comprava aqueles suquinhos de 10 centavos, que só pintava a língua, não tinha gosto nenhum, aquele suquinho lá. Colocava dentro da garrafinha, xacoalhava para poder só pintar a água. Gosto não tinha nenhum, era só açúcar e colorante só. Não tinha mais nada dentro do suco. O Sazon que chegava lá dentro da escola ficava se achando por causa do vendido Sazon lá. Sazon. O espaço era bem grande e a forma de servir tinha uma mesa bem grande lá. Aí nós levava, tinha arroz, feijão, carne, salada. Salada, sempre tinha dois, três tipos de salada. Aí tinha fruta para depois ser servido também. Aí a gente ficava assim, todas as cozinharam, servia feijão, outro servia carne, entendeu? Cada um ficava. Aí nós servíamos ali, tinha uma bandeja de alumínio grande. Aí estava tudo dividido, ele passava lá com aquela bandeja lá e nós ia servindo. A tia tudo louca, de raiva da gente lá. A dona Amélia, ai ô dona Amélia, que daí tinha que dosar, porque senão a criançada comia tudo. Comia tudo e não deixava nada para ninguém, para os outros. Aí a dona Amélia ainda ficava lá, que era a primeira da fila, que era a mais velha e ficava. Não vai comer de novo não, não vai comer. Não, 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 você já comeu, espera outro, espera outro. A dona Amélia era massa demais, porque eu dava vontade de ir lá na fila só para ficar tentando a dona Amélia. O pessoal falou assim, ó, acho melhor eu sair para a porta do refeitório, porque eles hoje estão atacados. E eles chegavam e parecia que não tinha ninguém lá dentro daquele refeitório, né? Eles eram bem, ficavam, né? Bem tranquilos. Mas é uma coisa assim, bem interessante. Eles me acham autoritária, não sei o porquê, né? Mas não, não, é só a aparência, eu acho. Além do ensino pedagógico convencional, com as disciplinas tradicionais nas salas de aula, o programa Chané se destacava por oferecer oficinas multidisciplinares, como culinária, marcenaria, artesanato, jardinagem, artes literárias e muitas outras. Nos primeiros anos, a gente tinha umas que teria que ter, seria a base, né, do programa. Outras, a gente inseria conforme a necessidade que a gente tinha. Então, por exemplo, a capoeira. A capoeira tinha que ter, o que era um tipo de atividade dessa forma tinha que ter, ou que fosse o judô, por exemplo, ou a capoeira. Então, como nós tínhamos um profissional dessa área, a gente colocava a capoeira. Violão, né, tinha um professor específico que dava somente aula de violão. Então, uma parte era escolhida, era indicada pela Seduc. Por exemplo, cinco disciplinas, a Seduc fala que tem que ter, as outras a gente trabalhava. Por exemplo, o reforço escolar, a disciplina de artesanatos e dança, né, e capoeira. Essas tinha que ter, era fundamental. Só que daí a gente acrescentava outras que a gente tinha, né, que a gente via que seria mais viável a esses alunos, né, que é a necessidade deles, né. O pedagógico era a essência. E a parte da arte, a parte de ensinar da arte, que era as oficinas, era a alma dessa essência. E quando me marcava, o que me marcou é que professores conseguiam não fazer de conta. Você via os alunos tocando muito bem, violão, instrumentos, pessoas que sabiam fazer ali na padaria, sabia costurar. Era como se cada professor deles tivesse uma varinha mágica, um dom de poder estar ali. Eu tinha a sala própria, era espaçoso, o ambiente lá era muito grande, né, então a sala de aula de manhã que eles participavam era só aquela sala para eles, e à tarde eles tinham outras salas das oficinas, né, que eles participavam. Então era assim, de manhã estudo normal, né, as disciplinas normais, português, matemática, ciência, história, geografia. Almoço, descanso e à tarde eles iam para as oficinas, né. Não era só violão, tinha violão e flauta, né, a flauta doce também tinha. E lá a gente, né, e aprendia a tocar mesmo, né, porque como tinha tempo, né, dava... O prézinho não, o prézinho tinha iniciação, as brincadeirinhas, jogas, musiquinhas, né, tudo, mas... É bem divertido. Na aula de culinária a gente trabalhava desde o processo da higiene, né, porque as crianças tinham aula de manhã. Daí depois, eles, na hora do almoço, eles corriam pelo pátio e tudo mais, então assim, nós tinha aquele processo, fazer a fila, cortar unha, lavar as mãos, os braços, colocar touca, colocar vental, né, todo esse cuidado para daí eles entrarem na sala. De lá na sala já ia explicando qual era a... que na verdade tinha a velhinha que me ajudava nesse processo, porque era muito difícil, que às vezes era 30 e poucos alunos numa cozinha. Então assim, a gente separava, né, três mesas, três receitas, enquanto uns iam organizando o armário, outros iam lavando a louça, outros iam ajudando a fazer a massa com a receitinha. Então eu acompanhava cada turma, cada grupo, e ia lendo a receita e eles iam colocando os ingredientes. Por exemplo, um dia a gente fazia pastel, cueca virada e bolo de chocolate. Então tudo isso eles ajudavam a fazer, a gente tentava sempre, até a hora do recreio, estar com essas receitas prontas, porque daí eles iam sair, quando eles voltavam, eles iam experimentar o que eles fizeram, todos comiam, e daí o que sobrava era vendido na hora do lanche, ou então para as pessoas que ligavam lá e encomendavam pela diretora. E com esse dinheiro que a gente ia arrecadando, nós comprava livros para a biblioteca, nós comprava muitas coisas assim que às vezes não tinha, né, e deram uma forma de a gente juntar um dinheirinho para comprar essas coisas. Eu trago comigo, é uma recordação, eu acho que para toda a vida, foi o meu trabalho no programa Xané. Eu administrava a disciplina de educação física, e bem assim, nós temos um evento no município, e nós tínhamos uma competitividade, né. A escola, eu procurava para inúmeros meios de práticas, de práticas mesmo, teoria, havia teoria, né, o estudo teórico, mas depois colocado em prática. Então a gente fazia os trabalhos que dava vantagem para os alunos, na sua disciplina, postura, né, no meio social. E isso foi muito gratificante porque nós conseguimos mostrar, aplicar e mostrar nos eventos realizados no município, em nível estudantil, e nós colhemos bons frutos. Você vê que o programa Xané ficou respeitado, tinha equipes que eram campeãs, quatro anos consecutivos. Então você veja, um programa, um programa para atender as crianças, né, carentes, e nós conseguíamos superar, num todo, na disciplina, na prática, e colher bons resultados. Com um número menor de alunos, em relação a escolas que tinham quase mil alunos, e nós com 300 alunos, vamos supor, né, uma média, e chegar para disputar a nível de primeiro e segundo lugar, no geral. A aula de dança, a gente desenvolvia muito a coordenação motora da criança, porque a dança, ela mexe com tudo, né, desde a nossa mente, o nosso corpo, tudo. Então ela tem uma coisa muito extraordinária a dança, ela é completa, ela é uma atividade completa. Então isso ajudava também nessas questões de dificuldade dentro da sala de aula, que às vezes a criança não conseguia, né, desenvolver em sala, e aí às vezes a dança acabava ajudando nesse desenvolvimento. Então a dança, ela trabalhava muito essa questão da estrutura emocional, física, também psicológica da criança, também essa estrutura fisio-motora, né, tudo isso era trabalhado aqui, mas tinha uma coisa na dança que era mais que isso, ela trabalhava valores. Na disciplina de jardinagem, o diferencial dela, que refletia na escola, o propósito dela, afinal, né, era ensinar as crianças a ter cuidado com o meio ambiente, né, Primeiro ponto, o meio ambiente, era cuidar da manutenção, plantar, ver o processo de devolução das plantas, né, e além do mais era uma aula divertida, porque as crianças gostavam de brincar, de participar, né, umas molhavam, outras se molhavam, né, tinha os canteiros para cuidar, a gente produzia algumas mudas lá também, né, podava as árvores, então o diferencial da, como bem fala, não era bem uma disciplina, mas sim uma parte que integrava a parte do programa, né, que seria a jardinagem voltada para o meio ambiente, o cuidado com o meio ambiente. Com a professora Marta, que era de artes literárias, nós reforçávamos, né, a parte pedagógica, e produzíamos livros, versos, poemas, fazia teatro também, tinha sala de informática, onde nós tivemos o primeiro contato com o computador. O principal era a parte de brinquedos na marcenaria, né, onde eles confeccionavam, eles ajudavam a montar, eles ajudavam a fabricar, então eram diversas atividades que eram implantadas ali. Eram produzidos lixeiros, tratores, utensílios domésticos, baú, e outras atividades que a gente sempre, todo mês, inovava, né, e implantava brinquedos diferentes. Em meio a tantas oficinas, os alunos cumpriam cronogramas para que todos tivessem a oportunidade de participar em cada uma delas. Todas participavam de todas as oficinas, independente de qual oficina as crianças gostavam mais. A gente sentava, eram dez oficinas à tarde, né, e nessas dez oficinas, cada turma passava uma semana em cada, digamos, o pré-alfabetização, uma semana com culinária. O segundo ano, uma semana com dança. A outra turma, uma semana no violão. Todos participavam, faziam rodízio de todas as oficinas. Eu gostava de participar de dança com a professora Marcinha. Eu gostava de participar... Ah, eu vou começar a chorar. Eu achei que eu não ia chorar. Eu gostava de participar da aula de culinária com a professora Verinha. Eu gostava de participar da aula do Mig Joia. Por mais que ele tinha aquele jeito durão dele, era muito legal porque a gente aprendeu bastante coisa. Eu podia jogar, podia fazer tantas coisas. Eu gostava da aula de violão com o professor Vinícius. Lá tinha flauta também. Naquela época, violão... Eu não gostava de violão, não queria violão. Eu gostava de flauta. E hoje, eu toco violão, mas foi porque eu tive o primeiro contato lá com ele. A gente saiava ali e aí eu organizava os alunos quando eles iam fazer as apresentações. Eu organizava eles naquele corredor ali para que as crianças aqui, né, ficassem naquela expectativa, ai, curiosas para saber o que era que eles iam apresentar. Então, a gente organizava mais ou menos, delimitava um espaço. Então, daqui desse espaço, dessa terceira coluna para trás, todo mundo sentava aqui, bonitinho, os professores vinham, traziam. E todo mundo sentava uma meia hora antes de acabar a aula. Então, depois, sempre depois do recreio, eu organizava isso. Vinha turma por turma, ia organizando, ia se organizando. Todo mundo sentava, os professores ficavam aqui ajudando a controlar, né, as crianças. E aí, ali, eles vinham, eu vim aqui, falava para eles, dava uma boa tarde para todo mundo. Olhava a carinha de cada um, né, todo mundo com os olhinhos brilhando, esperando. Aí, eu falava que eu ia fazer a apresentação e que eu precisava que eles, né, permanecessem em silêncio para eles poderem assistir um bom espetáculo, sempre. E eles ficavam, né, eles ficavam, aqueles montes de alunos, tudo sentadinho aqui esperando. Quando chegava aqui, eles conseguiam ser vistos da forma que eles mereciam, como uns artistas, como umas crianças talentosas, inteligentes. E por mais que esteja assim, nessa situação que está aqui, eu não consigo enxergar de uma forma negativa, sabe? Eu não consigo ver destruído, porque a minha história está aqui. E ela não está aqui fisicamente, ela está aqui dentro do meu coração, da minha mente, dentro da mente de cada um deles. Eu acho que dá memória de cada um deles, que fizeram parte da minha vida. Se eu sou alguma coisa melhor, eu devo aos sete anos que eu passei aqui. O que me marcou bastante foi uma apresentação que a gente fez na oficina de dança, que foi o Brasileirinho, que naquele tempo uma ginasta do Brasil estourou com a música do Brasileirinho. E a gente fez uma dança para apresentar no município, com a roupinha, eu lembro até hoje, com a roupinha do Brasil, com a blusinha do Brasil, com uma sainha. Muitas meninas e alguns meninos também participaram, então essa dança me marcou muito. Onde a gente mostrava ginástica e dançava, né? A professora Márcia de dança, a professora Marcinha, que ensaiou a gente. Então essa foi uma apresentação que me marcou. Eu administrei na parte ginástica com um bambolê e fizemos várias apresentações, inclusive fora do município, levamos o nome do Xané. Aberturas em faculdade, fechamento, apresentações de monografias, onde o Xané levou a equipe de ginástica com o bambolê e a música. E fomos aplaudidos em pé por todos os profissionais, dos doutores. E na abertura da festa do município, para mais de 15 mil pessoas assistindo, o Xané foi levado para a Alemanha e nós recebemos os parabéns através do jornal escrito que a irmã que dirigia a Casa da Malária, a irmã deles, trouxe para nós a notícia e como foi parabenizado na Alemanha, pelo evento, não só pelo evento, mas pela aquela arte corporal que é difundida no mundo inteiro, que é a ginástica com o bambolê e os seus benefícios. Foi uma coisa que marcou muito, muito mesmo. Eles vão lembrar da rosquinha com glacê, da bolachinha recheada, pizza, eles amavam fazer pizza, o risoles, bolo de chocolate, pastel, cueca virada, deixa eu ver... Ah, e daí nas datas comemorativas que a gente fazia bolo, né, recheado, para distribuir para as crianças, final do ano tinha o panetone, que cada criança levava seu panetone. A primeira música que eu aprendi foi a Puga e o Percevejo, que a gente não aprendia toda ela, mas só comecinho, foi a primeira música que eu aprendi e foi sempre, sempre guardo ela, né. A gente sempre passava as apresentações, né, como era do Padre Zezinho, da família, a música da família, né. A gente não passava a questão da religiosidade da igreja católica, mas é por causa que era um canto que abrangia, né, a questão da familiar, tudo. Então eles iam num canto fácil, que não tinha muitas notas complicadas, gente, né. A família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota no amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém E o que mais me marcou, modesta parte, foi o livro que nós fizemos da fábula. E os alunos, eles criaram vários tipos de fábulas E as fábulas mais fortes eram aquelas que ensinavam Ensinavam no trânsito, ensinavam na família, ensinavam a viver alegre Isso me marcou muito, porque fez parte da minha vida que era uma turma de quinta série Então esse livro eu tenho comigo até hoje Que tem a foto deles, a foto da professora O desenho foi deles, né Então isso me marcou Me marcou quando eu cheguei na Câmara com eles, de vereadores Foi ali que nós colocamos, foi o primeiro dia que nós apresentamos A noite de assinatura, cada um que assinava o livro Eu vi o brilho no olhar de cada um daquelas crianças Isso me marcou Até teve um dia que eles erraram na hora de ler a receita E colocaram farinha a mais, assim E eu disse, agora gente, o que nós vamos fazer? Vamos inventar uma receita do chané? E daí eu disse, então vai marcando O que nós vamos acrescentando? E nós fomos acrescentando e eles foram marcando E daí no livrinho que nós fizemos no final do ano, né Pra entregar pra eles, com as receitas que nós desenvolvia E teve, assim, a receita do chané ficou o nome Da bolachinha Uma bolachinha muito boa de polvilho Que tanto se você colorir ela em cima ou não Ela é bem gostosa Pra tomar tanto com café, com chá É boa, e ficou essa receita do chané E de vez em quando eles me pedem ainda Prof, você tem aquele livrinho? E eu tinha e mostrei pra eles, velhinho o livrinho, né E eles disseram, ai, prof, nós tínhamos que conseguir mais uns desses, né Então, assim, é bem interessante E que eles guardam o livrinho, como eu guardo Eles guardam o livrinho deles Além de ajudar no custeio da escola chané Numa parceria com a prefeitura de Matupá A Secretaria de Estado fazia o acompanhamento E cobrava relatórios das atividades desenvolvidas A parte da alimentação vinha pela prefeitura municipal mesmo Alimentação, pagamento dos professores Vinha uma verba especificamente para o programa chané No qual a gente mantinha as oficinas A parte de compra de material Nos últimos anos que eu trabalhei, se não me engano, foi o último ano Essa verba não veio mais Mas nós tínhamos, assim, conseguido Já trabalhar com, já é um ano anterior Com o próprio dinheiro que a gente arrecadava Nas oficinas ofertadas, que nem a parte da horta A gente vendia o produto Retornava o dinheiro, né, em suprimentos para a escola A parte da culinária, a panificação também A gente retornava novamente esses valores para a escola Para a compra de outros materiais para manter as oficinas O Estado, eles faziam acompanhamento Tanto é como a gente tinha que fazer relatórios Nós tínhamos que fazer relatórios com fotos e tudo Início do ano, em janeiro, eu sentava eu junto com a secretária de educação e uma equipe E aí tínhamos que montar o projeto Geralmente eu montava junto com as minhas coordenadoras, né Eu montava o projeto, selecionava as fotos Né, porque era tudo minuciais, tudo com foto Você tinha que colocar, digamos, oficina de horta Mandar o que funcionou, como que não funcionou Oficina de culinária Mandava a foto das crianças E os projetos e os nomes dos professores Então tinha que mandar os projetos e relatórios Aí em julho fazia-se relatório de novo para mandar Nessa questão eles estavam sempre, né Buscando informações para realmente ver se a escola estava funcionando ou não Uma escola de tempo de atenção integral Ela precisa ter um investimento de governo Investimento de sociedade Não é assim como eles põem um meio turninho lá O Chanel não era isso Não era um turno a mais Ele era um projeto Nossas crianças tinham Todas eram Tinham os seus cadastros De acompanhamento na saúde Tanto da parte odontológica Quanto da parte de endemias Quanto da cobertura vacinal As famílias eram acompanhadas Então não era uma coisa solta assim De tarde você vai lá jogar uma bolinha Não era isso não A nossa criança estava dentro de um programa Que organizava a educação com as áreas sociais básicas principais Eu lembro que a gente fez a apresentação Foi para Peixoto Foi para outros lugares Apresentava nas escolas A gente dançava o siriri, o cururu Aí tinha as apresentações do município A gente fazia apresentação também Então o colégio dava essa oportunidade E para o aluno É muito bom Ele vai ver, ensai e tudo mais Se dedica E poder apresentar para as pessoas Poder representar o seu colégio Mostrando que você aprendeu aquilo ali Que tem pessoas que se dedicam a ensinar E que o trabalho que o professor está fazendo Também é reconhecido pela comunidade Nesse tipo de apresentação E para quem é criança É uma coisa maravilhosa Ver aquele monte de gente Porque também você é pequena E ver 50 pessoas Parece que você tem 3 mil lá Então é isso que é interessante A criança fica maravilhada com isso O termo chané que dá nome ao programa Tem origem indígena da comunidade terena E significa gente verdadeira Mesmo quando o governo estadual Substituiu o programa chané Pelo projeto aplauso Os alunos e funcionários Continuavam chamando carinhosamente Aquela unidade de escola chané Por mais que o nome do programa tenha alterado As oficinas e a metodologia de ensino Se mantiveram A única coisa que houve mudança Somente no nome O projeto a gente tinha que montar o mesmo As fotos eram o mesmo A única coisa que a gente mudou Foi o que? Uma ou outra oficina Mas não devido pelo nome A gente achava assim Que tinha uma ou outra oficina Que se encaixava melhor com os alunos Então nós trocamos A gente trocava E até assim que a gente pensava Sempre no lado do professor também Aquele professor tem habilidade nisso Ele consegue fazer isso E aí a gente encaixava ele naquela oficina Mas só foi questão do nome mesmo Naquele tempo tudo se dava um jeito Aqui eles com pouco Eles faziam muita coisa Eles transformavam isso aqui Eles não cuidavam e ensinavam a gente Só ali na parte pedagógica E fim E acabou Eles estavam aqui presentes com a gente O dia inteiro A todo momento Eles ensinavam a gente Eles cuidavam de nós Desde lá do ponto Lá do ônibus Onde cada um pegava O ônibus No curso superior Onde eu sou professora Eu encontro Pessoas Que participaram do programa E essas oficinas Profissionalizou Há muitos Saíram de lá Cantores Cantoras Instrumentistas Padeiros Costureiras Costureiros Eu tenho um aluno Inclusive Que foi meu aluno de dança O Vinícius era muito tímido E agora ele é professor De educação física Né E assim eu fico olhando Que coisa maravilhosa Nossa Como eu fiquei feliz Teve outros alunos Que A Kelly Por exemplo A Kelly Seguiu a música Né Nós tivemos alunos Que seguiram Uma carreira Artística mesmo Foi minha aluna do coral Foi minha aluna De dança E hoje eu fico muito Muito feliz De ver ela Onde ela está Não só ela Como muitos outros alunos Tem um outro aluno Que também virou jornalista Né Que também estudou aqui Ele não fazia minhas aulas Odiava minhas aulas Mas ele amava A oficina de leitura Eu já trabalhei com marcenaria Trabalhei com móvel planejado Trabalhei com móvel de madeira mesmo Eu trabalhei com eles ali O nosso curso de informática Que nós tivemos durante o período Não foi durante todo o período da escola Mas a gente teve um breve curso de informática Agora eu estou usando ali Boa parte ali Principalmente na parte de digitação Nessas coisas Lógico Os programas de antigamente Não é mais que nem hoje em dia Mas eu vejo que se não fosse Não fosse aquela base Aquele interesse que despertou em mim Pelo computador Pela tecnologia Não teria hoje O meu filho aprendeu a tocar violão lá no Xané Né Então ele teve aquele gosto Por cantar e tocar violão E hoje ele ensina Pessoas a tocar violão Que ele aprendeu lá Nossa, nós tivemos Tem alunos que são profissionais mesmo Né Passou o professor e ó Né Aquela é uma também Sim, tem um aluno O Nico Né O Nico O Celsinho Do Celsão Né Nossa, ele toca demais Faz show Iniciou lá Iniciou lá Foi o meu Praticamente o meu primeiro acesso O meu irmão tocava teclado Eu ficava um pouco mais Onde eu aprendi Que tinha uma turma A gente Tinha incentivo Para a gente estar mostrando O que a gente estava aprendendo Foi lá E vivi Quatro anos da minha vida Da música Então foi uma Essa parte Marcou bastante Quando eu comecei a tocar violão Sim, foi que meus pais olharam Não, vamos comprar um violão Para ele Então o próprio incentivo De casa Também veio Através da escola Porque quando eu comecei A desenvolver Aí meus pais Não, ele está aprendendo Então incentivou em casa Aí eu pude treinar Aí minha mãe também começou A me colocar para tocar na igreja Numas missas que dava pouca gente Mas que não tinha às vezes Pessoas para tocar Então ali foi desenvolvendo E dali foi só indo Propriamente também com a banda do município Que a música vai relacionando E quando você tem uma oportunidade De participar Você entra e E só vai aumentando Uma lembrança forte Que a gente conversando com os colegas E às vezes apareceu uma notícia lá Na TV Que a Kelly de Matupá Ia fazer uma audição No programa do Raul Gil Tal, tal Para fazer uma participação Aí todo mundo Era lá do Xané E tal Depois que eu saí aqui da escola Eu representei A cidade de Matupá Muitas vezes Nos festivais Cheguei a participar De algumas seletivas nacionais Que é o caso do programa Raul Gil O programa Ídolos Então eu sempre tive muito orgulho De representar Matupá Até porque Levar o nome aqui da escola também Porque foi na escola Aqui no município de Matupá Que eu aprendi tudo isso Hoje eu sou cantora Então o meu começo na música Foi aqui Foi aqui que eu Foi aqui que eu aprendi Tudo que eu sei hoje Aqui eu desenvolvi Muitos potenciais Aqui que eu tive O primeiro contato Com Com o violão Foi aqui que eu tive O primeiro contato Com a flauta Com a música Com o teatro Então foi aqui Que foi o começo de tudo Então é por isso Que essa escola Me marcou tanto Música 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 Eu lembro como se fosse hoje Foi quase final do ano Foi no mês de agosto Por aí Depois da série Senãozinho de agosto Na época Então o prefeito Chegou até nós Chamou eu A coordenadora As coordenadoras Que na época Nós tínhamos A coordenadora do pedagógico E a coordenadora das oficinas E aí chamou nós Para sentar E na época A coordenadora pedagógica Era a professora Noeli E o coordenador das oficinas Era o professor Adilto Chamou para sentar Que falou que ia fechar Porque não conseguia O município não conseguia mais Cuxear Pagar os professores O município não tinha mais De onde tirar dinheiro E que o governo A contrapartida Que vinha Era muito pouco Para subsidiar a escola E assim Para nós Foi um choque Muito grande Na época Ninguém aceitou Todo mundo Se revoltou Aí nós fizemos A reunião com os pais Colocamos para os pais Houve uma revolta Muito grande De todos os pais Porque querendo ou não Lá era uma família As crianças A gente tinha muito amor As crianças Eram crianças Carentes Tinha crianças Carentes Crianças que não precisavam Estar lá Mas que estavam lá Que gostavam da escola Que gostavam de aprender Então assim Foi um choque E aí nós procuramos De todas as formas Fomos atrás Procuramos para ver Fomos aonde você imagina E assim O município quis fechar Então não tínhamos O que nós fazer Porque como estava O município custeando Então como ele alegou Que não tinha mais condições Não tinha o que a gente fazer Mas nós lutamos Nós fomos Fomos atrás E na época Até conseguir falar Com pessoas de Cuiabá O que a gente Pôde fazer Nós tentamos Mas não conseguimos Não tivemos sucesso Os pais fizeram abaixo-sinado Mas não tivemos sucesso Não conseguimos Quando fechou o Xané Nós tivemos conversando Com a promotora Fizemos várias visitas Ali no fórum E ela questionou Na época A diferença Dessas crianças Enquanto estudava no Xané E quando parou Era criança Tanto carentes Que elas começaram A viver na rua Na época Eu era articuladora E eu recebi A secretária de educação E ela virou pra mim E falou Ana Rosa Tem uma notícia Triste pra te falar Não dá mais Pra continuar Não tá vendo verbas E ela chorava Mais do que eu Que recebia a notícia A primeira Fala minha Com a secretária Lembro muito bem Que é antiético Citar nomes Que eu falei Foi o seguinte Você ganha muito bem Pra chorar Quem vai chorar São os nossos alunos Em saber dessa notícia Mas você não Você ganha muito bem Empresas Que propôs ajudar A instituição Inclusive até banco Ofereceu ajuda Mas se calou Com a voz De quem estava No poder Então É Você veja bem É um momento De muita tristeza Quando falaram Que era por causa De verbas Que o município Não teria condições Mais de De custear Aí Pelo menos pra mim Foi uma coisa Que chocou Porque O colégio tinha Padaria Tinha os doces Pelo menos na época Que a gente estudava A gente A padaria do colégio Não sei se era um acordo Mas a padaria do colégio Fornecia pães Para os outros colégios Também Então Querendo ou não A escola poderia Se autossustentar A gente Tinha a Marcenaria Os pais Com a ajuda Dos alunos Viam Quando tinha Atividades na escola Compravam Bolachinhos Compravam A gente levava Os pais davam Dinheiro Então tinha De vez em quando Tinha feiras Mas o colégio Sempre lutava Para poder Se autossustentar Os professores Efetivos Os efetivos Eles remanejaram Para cá Para o município Agora Os interinos Que chamam-se Os interinos É contratos temporários Eles não Não foram colocados Não foram remanejados Para a escola nenhuma Muitos ficaram Sem trabalhar Ficaram sem emprego Infelizmente Os que conseguiram Conseguiram no estado Alguns conseguiram No município Mas muitos Ficaram sem trabalhar Aí me senti preocupado Porque ali Era o serviço da gente Quem estava trabalhando Era o ganha-pão Era ali naquela época Eu trabalhava ali Aí fiquei preocupado Poxa Eu vou ter que partir Para outro serviço Que isso aqui Vai ser trachado Eu já falei para ela Já começou a chorar Ela é muito chorou Chora Aí já foi da cadeira Toda Aquele piseiro todo O professor Desespero Todo mundo entregado Ninguém queria perder O serviço A gente viu Ao redor Que as coisas Se funcionavam De tal forma De repúdio Até De certa forma Meia perigosa No momento ali Que eu vou lá Por exemplo Vou lá Para anunciar O fechamento Houve muito corte De intenções De muitas Situações perigosas Isso ocorre mesmo Isso é É uma coisa muito Perigosa Né Porque As coisas tem que ser bem Cautelosa Né Não é simplesmente Eu vou colocar na rua Como foi colocado na rua Tantos funcionários Assim Paf puf Na educação Profissionais Né Então salva-se Quem É concursado Muitos se perderam Né É Com drogas Não tinha estrutura Familiar É Como diz Alicensada E muito morreram Né Não foi Dois Quatro Cinco Não está aqui Para eu falar É A porcentagem Desses alunos Nem citar nomes Mas morreram Baleados É Sobre o crime Dependência química Quando veio para a cidade Foi uma das coisas Que mudou bastante Em relação Em alguns alunos Que não tinha Com quem ficar Durante o período De trabalho dos pais Né Que partiram para o outro lado Né Que foi Que é o lado errado Que Deus o proteja Que já tem alguns Lá em cima Já Né A gente vê assim Um lado Que ficou bem marcado Mesmo Na história do Xané Foi quando veio Para a cidade Né Que houve o fechamento Esses alunos Que foram para o outro lado E acabaram perdendo a vida Por estar mexendo Com coisas erradas Foi como se Fosse um filme Passasse pela minha cabeça De tudo que eu vivi lá E era como se Tudo Estava sendo apagado Sabe Porque Eu fiquei muito triste Pelas minhas irmãs Porque elas não iam poder Desfrutar daquilo Que eu desfrutei Todos aqueles anos Eu não ia poder Voltar lá E ver aquela estrutura Se acabando Foi a nossa história Foi a história De todos os alunos Que estudaram lá Então eu sei Que não foi um baque Só para mim Foi um baque Para todos os que Passaram por lá É muito triste Ver a situação Que está aqui Né Porque Muitas pessoas Foram felizes Nesse lugar E vê-la abandonada Sem uso Sabendo que Muitas crianças Podiam estudar aqui Aprender muitas coisas Como todos os alunos Aprenderam aqui E É muito triste Ver a escola Na situação que está hoje É tristeza Ver aquilo tudo Sendo Jogado fora Todo aquele patrimônio Ali dentro Padaria Todo equipamento Hoje você não vê mais nada Sumiu tudo Uma estrutura daquela Que está lá Jogada lá Com gado lá dentro Né Não se usa mais nada Dinheiro do governo federal Jogado fora Está lá jogando lá Tudo com capim Né E gado lá dentro Que deveria ter lugar De gado Deve ter gente Né Verdade Então essa É a minha tristeza De ver até hoje Isso aí Livros Essas coisas Foi me orientado Para mim dividir Por escolas Né Os livros pedagógicos Que a escola tinha comprado Porque a escola tinha muita coisa Lá nós Fazíamos festa A gente fazia muita Então todo esse dinheiro Era para comprar essas coisas Materiais Tudo isso Né Então o que nós Enquanto eu Direção E o conselho Que eu sentei junto Com o conselho O que nós podemos Dividir para as escolas Nós dividimos Agora teve certas coisas Que foi barrado Que foi barrado Não deixaram Cadeiras lá No meio No meio do mato Com equipamento Com tudo ali Mesmo depois de várias tentativas O ex-prefeito de Mato Pá Do período do fechamento Da escola Chané Fernando Zafonato Não concedeu entrevista Também até o fechamento Do documentário Não enviou uma nota De esclarecimento Ou um posicionamento Sobre o assunto Eu emociono Quando eu falo Né No Chané É Como que eu posso falar Foi uma escola Para resumir Foi um marco Na minha vida Um marco Ana Rosa No início de carreira Fé Garra Amor Doação Luz Eu me sentiria Iluminada Uma áurea Muito grande Iluminada Seria uma palavra-chave Iluminada Olha Eu voltar no tempo E Me visse Novamente Na escola Chané Com aulas normais Eu acho que seria Como é que eu posso escrever Seria incrível Seria reviver O meu próprio sonho Na realidade Porque eu acho Que quem passou por lá Não esquece Quando eu chego Na entrada Tipo Passa um filme Na minha cabeça É como se eu estivesse Chegando Num dia de aula Descendo do ônibus Revendo meus colegas Realmente Passa um filme Na minha cabeça Quando eu chego Aqui Na entrada da escola É como se fosse Um dia de aula Eu desço do ônibus Revejo meus colegas Vou pra sala de aula Eu me vejo Indo pro refeitório É Participando das oficinas É muito triste Chegar aqui E ver a escola Desse jeito Não Veria a hora De amanhecer o dia Tá Pra estar a caminho Dessa instituição É Eu não via a hora Porque Era lá que eu me encontrava Né Era lá que eu me encontrava E cada dia Eu tinha Um desafio Cada dia Eu tinha um desafio Com os meus alunos Eu acho que ajudaria Muita mãe Muitos pais Que trabalha E não tem onde Deixar os filhos Isso ia ajudar Muita gente Se tem mãe Aí que trabalha Deixa o filho em casa Sozinho Sai para a rua Para não estar Chega em casa O filho não está Caçar o filho Se esse colega Voltasse a funcionar De novo Como era Isso tudo Ii tá Normal O povo Isso não ia trabalhar De novo Eu ia ter os filhos Bem cuidados Como era Bem cuidados Hoje em dia Não é mais Não tem mais jeito De um pai sustentar Uma casa Com o filho Só ele Hoje em dia É o casal Que trabalha O dia inteiro fora Ficam onde Essas crianças Para falar a verdade Ah É responsável É da mãe Claro que é Só que daí Se a mãe não trabalha E o pai não trabalha Vai ter retorno Para o município Não tem não Não tem retorno Para o município Também não Você viu um projeto Sendo fechado Um projeto Que você acreditou Que você acredita Na educação Que esse país Só vai para frente Com a educação Do seu povo E muitas vezes Você acredita Que sempre o prefeito Gorde abrir escola E aqui aconteceu O caso inverso Fecharam uma escola São muitas Muitas palavras Que eu poderia dizer Para representar O que a escola É para mim E foi para mim Mas acho que duas Amor e gratidão Que aqui eu fui muito feliz E eu sou muito grata Por tudo que eu aprendi Aqui Todo o contato Que eu tive aqui Com os meus professores E até Acho que essa é a oportunidade De agradecer a todos eles Por tudo que ensinaram Para a gente Que eu tenho certeza Que foi tudo com amor E nós Alunos Eu representando Os alunos Posso dizer assim Nós somos muito gratos Por tudo que eles fizeram Por nós Quando a gente Pensa que foi fechado Que foi isolado Aquela área A gente fica muito triste E algumas vezes Eu fui lá assim E bateu assim Aquela saudade Bateu assim Aquela tristeza De olhar para aquilo Tudo abandonado E sem aluno Correndo Sem atividade nenhuma Então a gente fica muito triste É uma coisa assim Que lembra Da saudade E eu fui Várias vezes Até para matar a saudade De uma coisa que Estava virando Em ruínas E virou em ruínas E eu deixei de ir Porque aí você encontrava Começou a encontrar Com a tristeza É bem triste Muito triste Você saber Como a escola daquela Hoje em dia Está totalmente Destruída Teve uma aluna minha Que gravou Um vídeo Muito marcante Vídeo não Foto Que ela visitou A aluna aquela E ela esteve lá No Xané E ela fez Uma foto Que chamou muita atenção De todos Muito comentário O pessoal questionou muito Porque fechou o Xané E eu vi Como estava a escola Porque até então A coragem de voltar lá Eu não tive Quando eu vim visitar a escola Acho que a primeira vez Em 2016 Eu fiz algumas fotos Do estado Que estava a escola E postei nas redes sociais E eu meio que já esperava A reação das pessoas Porque eu sei Que essa escola Marcou muita gente Como me marcou A primeira vez Que eu passei lá Nós fomos pescar Com meu marido E meu filho Meu filho Eu amo pescar lá E aí a primeira vez Que eu passei lá Me deu um choque Muito grande Comecei a chorar muito E meu marido O que foi? Eu comecei a chorar muito Por quê? Porque veio assim Que ali Era um pedacinho De cada um de nós Dos alunos Dos pais Dos professores Das crianças Cada um semeou Uma semente ali dentro E ver tudo se perder Ao tempo Ver tudo caindo Pra mim foi uma tristeza Muito grande Era uma escola Que marcou E eu acho que Todos que viveram lá Vai ficar pro resto da vida Um pedacinho da escola Marcada em nossos corações O que você faz de bom O que você faz com amor Não importa Isso aqui Tá caído Essa bagunça Tá muito bagunçada A minha sala Eu era uma pessoa Muito organizada Essas carteiras Tudo isso aqui É matéria Pra mim Eu não consigo Ver isso aqui E aqui Porque o espírito Bom permanece Houve sim prejuízo Eu Às vezes Fica até meio Assim Pra enumerar Esses prejuízos Mas Eu vejo que Acima de tudo Houve Está havendo lucros Quando você encontra Com um aluno Que está aí Ô professor Formado aí Em direito É advogado É médico Tá É gratificante Quando você encontra Numa empresa Você chega pra ser atendido Quem te atende Seu ex-aluno Do programa Chamamos Chané Então isso é muito gratificante E nossa história Não estará Pelo avesso assim Sem final feliz Teremos coisas bonitas Pra contar E até lá Vamos viver Temos muito ainda Por fazer Não olhe pra trás Apenas começamos O mundo começa agora Apenas começamos Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso gosto E o bom gosto Das nuvens serem feitas Já o pudrão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente E talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade A inocência Cantando no tom Milhões de mudos E universos tão reais Quanto a nossa imaginação Bastava um colo Um carinho O remédio Era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo No outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos Que um coração partido Era uma vez O que o joelho ralado O que o joelho ralado O que o joelho ralado A uma vez O que o joelho ralado É que a gente quer Obrigado.